Acabamos de falar sobre aquela ocorrência que resultou na morte de um sujeito por queimaduras. Pouco, Fernando Garcia, ao vivo participava com um representante do Corpo de Bombeiros, chamando a atenção para isso. Gente, pelo amor de Deus, os casos são muito mais comuns e constantes do que se tem ideia. Todo dia, e as alas que se dedicam a atendimento de queimados, elas estão assim, entupidas, sem conseguir dar conta da demanda. Nós temos uma reportagem agora que fala mais a respeito disso, até porque a sociedade brasileira de queimaduras criou um aplicativo para orientar ainda mais a comunidade. Roda! Bastou apenas um segundo de descuido na cozinha. O acidente com o Jefferson foi feio. Na hora de colocar o frango dentro da panela com óleo quente, me distraí, olhando mais referente ao frango do que na panela em si. Na hora que eu fui colocar a mão no cabo da panela, acabei pegando um pouco mais com força e acabei virando um pouco do óleo na minha mão. Resultado? Ele teve queimaduras graves de segundo grau na mão direita. Foram 16 dias de idas e vindas ao hospital para cuidar dos ferimentos. Fazer curativo, fazer a limpeza, porque não pode ficar, para não pegar bactéria. Tive que ficar afastado do serviço, né, pelos primeiros 15 dias. Agora peguei mais 20 dias até recuperação total da mão em si. Até o movimento também que foi um pouco prejudicado. Agora que o pior já passou, ele tem usado um óleo para hidratar a pele. E não vê a hora de estar 100% recuperado. Entre os cômodos da casa, a cozinha é campeã em acidentes domésticos. Principalmente envolvendo queimaduras. 80% das pessoas que se queimam, em algum momento, se distraíram nos afazeres da cozinha. Fogão e botijão de gás podem se tornar vilões num simples piscar de olhos. Em Bauru, a unidade de tratamento de queimaduras do Hospital Estadual é referência desde 2011. De janeiro a maio deste ano, 83 pessoas foram internadas com ferimentos. Infelizmente, de 35% a 40% dos nossos pacientes são crianças, né, e as crianças menores é as que mais acabam se queimando. Porque acabam indo na cozinha atrás dos pais, chegando muito próximo do fogão e é onde acontecem esses acidentes. E para ajudar na prevenção de casos, a Sociedade Brasileira de Queimaduras criou uma ferramenta tecnológica. O aplicativo Queimei está disponível de graça nas lojas de aplicativos de celular. É só instalar rapidinho. Nele a gente encontra dicas rápidas, e o melhor, de profissionais que entendem do assunto como ninguém. Quais são os primeiros socorros, o que você precisa fazer. Ele tem uma outra aba que você pode entrar, que mostra quais são os hospitais de referências no Brasil inteiro. Tanto particular como convênio. Então ele te dá todas essas orientações aonde você pode ligar, quem pode te informar. E depois também todos os telefones úteis em casos de acidente. O Jefferson já baixou o aplicativo e aprovou a ideia. Claro, ele espera não precisar usá-lo, né? Porque a lição o jovem já aprendeu. E diante de muita dor. Prestar atenção mais, principalmente em óleo quente. Sem comparação. E já viu que não dá, né? Qualquer descuido. Queima e dói e a recuperação é demorada.